Um erro também, que é muito, mas muito frequente, que eu percebo a galera cometendo, a galera principalmente bem jovem, que está estudando para concurso público, concurso militar, é o seguinte. O cara quer saber todas as respostas do mundo já no começo. Então, o cara começou a estudar, tem uma semana de papiro, aí ele já quer saber como estudar de forma eficiente, ele já quer começar a estudar 12 horas por dia, ele já quer saber como é o plano de carreira das suas armadas, ele já quer saber o que é que o comando faz, o que é que o precursor faz, o que é que o FE faz. Cara, excesso de informação. Lembra que eu falei? Não está focado. Esse combatente, ele não está focado no que é essencial. E o que é essencial? O que é fundamental para o seu concurso? Preparação intelectual para a prova, estudar, preparação física e a preparação emocional, psicológica, que você vai fazendo com o tempo, tá? O próprio estudo, cara, o próprio fato de você estar estudando, já está desenvolvendo o seu psicológico. Já está transformando você em uma pessoa mais resiliente. Então, cuidado, você não precisa ter todas as respostas de tudo já no começo. Encontre um caminho. Cara, eu quero ser militar. Beleza. Eu quero ser militar. Eu tenho 16 anos. O tenente Tiago Henrique lá falou que avisou eu começar a estudar para os concursos de oficial. Eu já entendi que o oficial tem uma carreira melhor que a carreira do praça. Apesar de que o oficial não é melhor do que o praça, mas a carreira do oficial é sim melhor do que o praça. Então, pô, eu tenho idade para fazer concurso oficial, eu vou estudar para esse concurso. Eu não sei ainda qual é exatamente o concurso, se é SPSEX, se é AFA, se é Escola Naval. Porém, o que eu devo focar nesse momento? Eu devo focar em estudar. Eu vou focar nos meus estudos. Dessa forma, com o tempo, as respostas vão vir. Com o tempo eu vou saber se eu quero ir para o Exército, se eu quero ir para a Marinha, se eu quero ir para a Aeronáutica. Lá na frente é que você vai decidir se você vai fazer curso operacional, se você vai para a Infantaria, se você vai para a Intendência, se você vai seguir carreira, se você vai fazer outros concursos. Não queira procurar saber todas as respostas agora. Não! Nesse momento, foque no que é essencial. Tenente, mas no seu canal, tem outros canais do YouTube também, que tem uns conteúdos bem legais, eu quero saber. Beleza, isso é 1% do seu tempo. Você vai pegar lá, ah, eu quero saber aqui como que é a vida do Tenente. Então, pô, está tendo uma live legal, tem um conteúdo legal. Então, no meu horário de lazer, eu vou ver esses conteúdos. Você não vai passar o dia todo pesquisando sobre isso. Como é a vida do Sargento? Como é a vida do Oficial? Como é o Custal? Como que faz isso? Não! 1% do seu dia vai ser para isso, vai ser a sua diversão. O seu dia tem que estar preenchido com preparação intelectual, principalmente preparação física e preparação psicológica, que faz parte do processo. Então, não queira saber todas as respostas já no começo. Foque no fundamental, foque no essencial. Não cometa esse erro aí que eu percebo a galera cometendo. O que é que você acha 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 que você Obrigado.